A gente continua falando a respeito dessa situação em específico das barragens. A gente está acompanhando em detalhes essa questão do rompimento da barragem em Massapé do Piauí. O Danilo Elieze está ao vivo aqui comigo no Balanço Geral Manhã e vai trazer as informações, os detalhes sobre esse assunto. Ô Danilo, como é que está a situação por aí? Alguns vídeos chegaram aqui para a nossa produção. Você tem trazido informações e é preocupante realmente quais os detalhes? Pois é, Três. Bom dia novamente. Bom dia para você que está acompanhando o Balanço Geral. Alguns municípios aqui na região de Picos estão enfrentando uma situação crítica devido ao aumento das chuvas nos últimos dias. Um desses municípios é o município de Massapé do Piauí. Uma barragem de médio porte que fica localizada na zona rural do município, a barragem de Engazeira, ela rompeu na tarde de ontem, perdão, ela rompeu e acabou ilhando algumas famílias dentro do município. Em torno de quatro comunidades foram afetadas, cerca de 40% da população está ilhada sem poder sair de casa e sem poder se locomover da zona rural para o centro da cidade. De acordo com o gestor do município, o prefeito Rivaldo Carvalho, foi enviado um decreto para que se possa decretar em uma situação de calamidade pública dentro do município devido à atual situação que ele se encontra. As aulas no município precisaram ser interrompidas, visto que os transportes não conseguiam transportar os pacientes da zona rural para o centro da cidade, portanto, as férias que estavam previstas para o mês de junho foram antecipadas agora para o início de abril. A correnteza da água está tão forte lá na região que está arrastando diversos objetos, incluindo árvores, plantações e até mesmo postes, modificando a questão da energia elétrica dentro do município. Então, por conta disso, alguns locais, algumas comunidades da zona rural estão sem o fornecimento de energia elétrica nesses últimos dias. Uma equipe do governo do Piauí, através da Defesa Civil, foi encaminhada ao local para fazer o resgate dessas famílias, para poder analisar de perto toda essa situação e estão chegando no município hoje pela manhã para poder intensificar esse trabalho. Mas, três, o que acontece é que não é só esse município que está enfrentando esse problema atualmente. Em Padre Marcos, uma motocicleta foi carregada ontem pela força da água no município de Santa Cruz do Piauí, que fica aqui pertinho do município de Picos, por conta das chuvas. As aulas também precisaram ser interrompidas. As aulas foram suspensas, na verdade, no dia de ontem. No município de Patos do Piauí, que também fica aqui pertinho, a barragem do Marruá, como é conhecida, transbordou na noite de ontem, prejudicando o transporte de algumas pessoas que passavam pela localidade. e diversos outros municípios estão sendo afetados. Inclusive, o município de Itainópolis, que também fica aqui perto do município de Picos, que está com diversas vias alagadas. O campo de futebol também está alagado por conta da água e várias famílias estão sendo afetadas, tendo a água entrando dentro das próprias casas. Uma mãe de família, que é mãe de uma cadeirante, inclusive estava relatando recentemente que foi bastante prejudicada, teve que tirar a filha às pressas de dentro de casa, teve que pedir ajuda para tirar a filha, que é cadeirante, para que a água não viesse a cometer ainda mais desastre do que realizou. É importante a gente lembrar que há menos de 15 dias a gente noticiou aqui no Balanço Geral o caso de um homem que morreu afogado no município de Caridade do Piauí, que fica lá pertinho do município de Massapê, que ele foi arrastado pela correnteza da água após tentar passar por uma via aí que estava encharcada. Então a gente aproveita também para alertar a população que quando estiver passando por uma via que estiver alagada, evite passar. Evite passar por essa via, procure buscar uma segunda via aí para evitar qualquer tipo de transtorno. A gente vai continuar analisando todas essas informações com relação às passagens molhadas no município, nos municípios aqui próximos. E qualquer novidade eu trago aqui para vocês no Balanço Geral. Agora eu volto com você aí no Estúdio 3. Excelente, Danilo. Muito obrigada por todo esse panorama aí da região de Picos. Você é bem-vindo a voltar dentro da nossa programação diante de qualquer novidade, combinado? Tá aí, gente, o Danilo fazendo esse panorama, essa cobertura completa dessa situação em decorrência das chuvas lá na região de Picos. Então, vamos lá. Obrigado.